Que seleção os Estados Unidos estão mandando para o Pan Pacífico? O Pan Pacífico é a principal competição da temporada da natação americana. São 58 nadadores, incluindo aí as provas de piscina e águas abertas. Deixam 58 nadadores, uma renovação muito grande em relação aos últimos anos. Em relação à equipe que esteve nos Jogos Olímpicos Rio 2016, nós temos 12 homens e 15 mulheres. São 27 daqueles 56 que estiveram na Olimpíada do Rio. Se a gente voltar um pouquinho mais em relação ao Pan Pacífico 2014, 4 anos, são aí 40 novos nadadores. 40 nadadores disputando pela primeira vez um Pan Pacífico. O maior veterano dessa delegação é Nathan Adrian. Tem 29 anos, faz 30 no final do ano. Vai para sua terceira edição de Pan Pacífico. Temos mais duas meninas que nadam na terceira edição do Pan Pacífico. A Hayley Anderson, com 26 anos, e a Mika Lawrence, que agora chama-se Mika Sumrall, casada. Mudou o nome para com 27 anos de idade. Fora isso, são 15 atletas que disputam a sua segunda edição de Pan Pacífico. Mas essa renovação, essa nova delegação americana, tem alguns nomes que já vêm tendo sucesso nas últimas temporadas. Tem principalmente Caleb Dressel, que não foi tão bem nessa seletiva, mas ainda assim conseguiu fazer o melhor tempo do mundo no Sem Borboleta. Esse é o grande problema. Quando você atinge um determinado nível, a gente sempre quer que o atleta corresponda ao mesmo nível. Se ele não teve atuação tão destacada nessa competição, mesmo assim os parâmetros são exatamente determinados pelos resultados da temporada passada, como ele foi o melhor do mundo. O mesmo eu não posso dizer daquele Ledeck, que venceu tudo o que nadou. Nadou os 200, os 400, os 800 metros na do livre. Os 100 metros na do livre nadou apenas nas eliminatórias, como ficou na nona colocação, não disputou a final. E aí aquele Ledeck deve nadar agora, não só os 100 metros na do livre no Pan Pacífico, mas também a prova, principalmente a prova dos 1.500 metros, que aí vai tentar o recorde mundial. Falando em recorde mundial, a seletiva teve um recorde mundial, que pra mim foi a melhor nadadora de toda a competição. Kathleen Baker nadou pra 58.00, ela que tinha sido vice-campeã mundial no ano passado em Budapest, fez 58.00, novo recorde mundial, fez o segundo melhor tempo do mundo nos 200 costas, e os 200 medley, que nunca tinha nadado pra baixo de 2.11, venceu a prova 2.832, o melhor tempo do mundo em 2018. Detalhe interessante, que ela mesmo tendo tão indo tão bem, primeiro tempo do mundo sem costas, com recorde mundial, segundo tempo do mundo nos 200 costas, nem nadou a prova de 50 costas dos americanos, com exceção do Michael Endro, nem estão ligando pra essas provas de 50 metros nos estilos. Michael Endro, já que tem que falar dele, foi o nadador que mais pontos marcou na competição. Foi muito bem na competição, foi o único que ganhou 4 provas, embora 2 não sejam olímpicas, mas ganhou 50 metros na do livre, o sem peito, o 50 peito e o 50 borboleta. Já está garantido na equipe do mundial do ano que vem, porque os vencedores das provas não olímpicas garantem a vaga no mundial, e vai tentar a vaga para o mundial nas outras provas, de acordo com o desempenho que vai ter no PAN Pacífico. A seletiva para o mundial vai envolver os tempos que foram feitos na seletiva americana, somados aos tempos que foram feitos no PAN Pacífico. Os melhores tempos, os melhores resultados, somente nas finais, serão os escolhidos para disputar o campeonato mundial do ano que vem. E a competição foi uma competição boa, cheia de recordes de US Open, os recordes de US Open são aqueles recordes que são recordes batidos dentro dos Estados Unidos, por exemplo, marcas que podem até ter um tempo feito por um americano lá fora, que não conta, mas somente os feitos em território nacional. E uma expectativa muito boa para o revezamento 4 por 200 metros na do livre, viu? As quatro meninas que nadaram os 4 por 200 metros na do livre, na soma dos quatro tempos, temos aí já a projeção de um recorde mundial. E esse revezamento do 4 por 200 metros na do livre feminino é o único recorde feminino que não foi quebrado desde a era dos trajes. É, aí uma expectativa boa de uns bons resultados. Boa volta da Alison Schmidt, de volta aos 200 metros na do livre, ela que passou por um problema de depressão, recuperou-se, pegou a segunda vaga dos 200 metros na do livre e esse revezamento que vai dar trabalho. Eu acho que ainda vale destacar alguns outros bons nadadores, bons resultados. Melhor performance, eu já disse, foi Kathleen Baker. Os nadadores mais eficientes da competição, Michael Andrew no masculino, e no feminino nós tivemos um empate. A Kelsey Dalia, nadadora do Arthur Albiero, treinador brasileiro, e a Lee Smith empataram, mas deram para a Lee Smith por um número menor de provas. Ao final da competição, nós temos aí essa delegação que tivemos vários tempos que são número um do mundo. Eu até fiz as contas em relação ao ranking de 2018. Nós tivemos, entre os homens e mulheres, são dez provas que saíram da seletiva americana, que é o número um do tempo ranqueado, número um para o 2018. Ou seja, uma competição forte. E eu até destaco algumas provas que me chamaram muita atenção. Aqueles 100 metros na do peito foram 12 nadadores nadando abaixo, perdão, na casa do 1,00 ou menos, e 5 para 59 nos 100 metros na do peito. Os 200 borboletas, por exemplo, 5 nadadores na casa do 1,55 ou menos, que o campeão nadou para 1,54. Boas marcas e bons resultados. Gostei muito do Ryan Murphy dominando. Bateu o recorde americano nos 50 costas. Fez o melhor tempo do mundo nos 50 nos 100 costas e o segundo tempo do mundo nos 200 costas. A seleção americana mostrou que vai bem. Renovada, porque tem alguns nadadores que a gente já sabe que não figuraram nesse grupo, e talvez vai ser até difícil de voltar a vê-los. Nadadores consagrados como Kevin Cordes, Cody Miller, Nick Fink, nas provas de peito, principalmente o Anthony Erwin, nas provas de livre. São nadadores que a gente já começa a ver que a coisa já começa a ficar mais difícil para que eles voltem a aparecer nesse grupo. Até porque tem uma nova geração aparecendo em nadadores a cada temporada, novos nadadores surgindo na ataça americana. A nadadora mais jovem da delegação já deixou de ser uma promessa, já é uma realidade. A Ragged Smith, 16 anos de idade, ela já esteve no Mundial do ano passado, em Budapeste, e agora, na seletiva, bateu os recordes mundiais júniores das provas de 100 e 200 netos na do Costa. A seleção americana viaja para o Pan Pacífico no dia 4 de agosto e viaja como grande favorita. Viaja como grande favorita e, como as vagas para o Campeonato Mundial de Guanju 2019 serão apuradas pelos resultados, na combinação dos resultados da seletiva americana com o Pan Pacífico, você pode ter certeza que essa equipe americana deve nadar ainda melhor no Pan Pacífico. O que quer dizer que vai ser uma grande competição. Que bom que o Sport TV vai trazer isso para nós. A gente volta numa próxima oportunidade. A gente espera, principalmente, durante o Pan Pacífico, estaremos juntos todos os dias, não só no Sport TV, mas também com um relato diário de como foram as provas. A competição começa no dia 9 até o dia 13 de agosto. A competição é às 6 da manhã, às finais, ao vivo, no Sport TV. Mais para frente, a gente coloca a programação em detalhes. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau at работa. Tchau. A CIDADE NO BRASIL